De volta com o Jornal do Piauí para trazer a informação que na manhã de hoje o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando no rio Parnaíba. Isso foi nas proximidades do centro administrativo. Mais informações com o repórter Tiago Mello. O corpo estava boiando no rio Parnaíba na altura do centro administrativo e foi resgatado por um mergulhador dos bombeiros. A vítima sofreu uma morte violenta. Tanto o projeto de arma de fogo como o projeto de instrumento péfiro cortante, que são a faca no peito, na região do tórax e na perna, no teço superior da perna esquerda. Pelas condições, o cadáver estava na água há mais de 24 horas. Havia cordas amarradas nas pernas. Policiais militares e uma equipe do DHPP estiveram no local coletando informações. A vítima não portava documentos. No corpo, há diversas tatuagens, uma delas com o nome Satanás. Curiosos que estiveram no local dizem se tratar de um homem que era visto com frequência na região do Mercado da Vermelha, conhecido como Feijão. Este comerciante afirmou que sofreu um furto cometido pela vítima. Segunda-feira passada roubou o meu celular do meu comércio, mas eu consegui pegar ele aqui perto do HPP e todos vindo tomar o meu celular e me devolveram. O departamento de homicídio investiga o caso. Aparentemente, está sendo um homicídio e as pessoas estão começando a reconhecer como um suspeito de vários furtos na região.